Então, eu sempre gostei de tecnologia, desde pequena, todas as tecnologias que surgiram, vou denunciar a minha idade quando surgiu a internet, essa foi uma das primeiras coisas que eu mais gostei de fazer, fuçar a internet, fuçar as coisas que vinham junto com ela. E aí, você vai crescendo e acabou que eu acabei me formando em publicidade e comecei a querer me especializar nessa área, na área de internet. E aí você começa no amadorismo a fazer algumas coisas e você vê que o amadorismo não consegue te suprir em tudo que você precisa. Então, eu acho que o mais importante para quem está começando nessa área é realmente especializar a mídia social em uma coisa que parece fácil, mas não é fácil, não é o que a gente posta na nossa forma pessoal de fazer, que dá resultado para uma empresa. Então, a gente tem que se especializar, fazer algum tipo de curso. Eu acho que o curso vai te direcionar a fazer um trabalho que não é apenas simplesmente postar foto, dar likes em coisas, é postar um conteúdo que seja interessante para o usuário, que tenha relevância para a vida dele. E isso você consegue realmente, você só consegue realmente se especializando e fazendo um curso. No que eu queria me aprofundar? Então, eu já fiz o curso de criação publicitária na Estúdio Online, foi muito bom, foi um pontapé bem legal na minha carreira. Foi no meio da minha faculdade, então eu estava indo naquela iniciação da publicidade, e comecei a entender melhor os programas. E hoje eu acho que a ferramenta que eu mais precisaria seria a questão do marketing digital mesmo. Porque, querendo ou não, esse é o tipo de matéria que você não aprende nunca. Ela está sempre se renovando, as mídias estão sempre se renovando, então você sempre precisa se atualizar.